Fala molecada Geração Gamer, começando mais um episódio do Peremito Esse cara que tá aí no aquecimento pra mais um episódio emocionante em busca dela A liderança do campeonato brasileiro que no momento é do Internacional a um ponto da Chape E sabemos que a reta final do campeonato tá chegando Em breve teremos que voltar ao Sampaio Correia Que é o time detentor aí dos direitos do Perebinha Que tá emprestado a Chapecoense Falando nisso, vamos enfrentar o América agora na trigésima rodada O jogo contra o Sampaio Não podemos jogar infelizmente pela questão do empréstimo Voltamos aí com o Palmeiras Depois temos o Coxa, o Galo Mineiro Quem sabe o Ceará pra fecharmos o próximo episódio A última rodada aí do campeonato de 2022 Pra você ligado nos canais Geração Gamer E tá amando aí o Perebinha nessa série emocionante Já tá ligado Fortalece o trampo, bora bater 1500 likes Garantindo já o próximo episódio Que cara, tem dia que saem dois Dependendo dos likes de vocês E quem é novo seja muito bem-vindo Explode esse botão do like Vamos tentar forçar o segundo, o terceiro cartão amarelo No jogo de hoje Já que a gente não pode jogar contra o Sampaio E a gente já cumpre a suspensão aí por cartões Autoriza o árbitro, me siga lá no Instagram Bola rolando Dá agonia quando eles erram um arremesso lateral Mas a Chape tem posse Perebinha pede Marcação, faz o giro, dá o tapa Bate pro gol com desvio Escanteio, mas Juizão não quis nem saber Primeiro tempo acabou Se mexe time, se mexe Tem bola ali Perebinha cruzou na moral Domínio, é só rolar, rolou Perebinha domina de novo Vem pra bater Caraca, mano Chegou marcando Bora, bora time Aparece mais pro jogo O time não tá descendo tanto, mano Todo mundo ali marcado E os caras erram um passe Mais uma chance pra gente Enfiada de bola Péssima de novo Rasga pro meio Vai acabar o jogo E é isso que acontece 0x0 sem chances alguma O nosso empate é em 0x0 O Inter goleou o Sampaio Correia por 4x0 Voltou a abrir 3 pontos à frente Jogo em que o Pereba não foi na partida Metemos 4x1 no Sampaio Mas o Inter bateu Palmeiras no Allianz Parque E segue os 3 pontos Só bora contra o Verdão Na Arena Cundá Pra cima deles Chapecoense Bola do Verdão no cruzamento Quase direto pro gol Dois jogos muito presos até aqui Chapecoense vai invertendo o jogo Obrigada Bola no Pereba De primeira Everton Defendeu o goleiro do Palmeiras Até que enfim Um lance de jogo nesse episódio Um lance bom Vem lateral aí pro Palmeiras Pra Chapeleais Ave Maria Para velho Material sim não velho Na moral Bom domínio Encosta aí na ponta Toma essa bola Desce o time Volta Manda rasteirinho naquele esquema Perebinha tirando Marcação em cima Voltou de novo Devolve Bora lá Bora lá Acha espaço Vem no carrinho Só na bola Meu Deus Ela para e volta O Palmeiras tá marcando demais Perebinha Olhou passagem Bola 1 no 7 Devolve 7 Rola Véio Era só mandar rasteirinho Pereba já tava chegando Pra finalizar essa bola Vamos pedir uma curta Bem na moral Isso Desse jeitinho Vai Pereba Vai O passe é bom Rolou pro meio Vai bater Bateu Everton Defende Esse novo empate A gente vai ficando cada vez mais longe Porque o Inter goleou o Coritiba Agora 5 pontos Eles estão na liderança Couto Pereira Pra mais um duelo de times em verde Bola pra coxa E Chape Inversão de jogo Deu bom Aparece o Perebinha Linha de fundo Rolou pro meio O tapa salvador do goleiro Lateral bola A Chape Pereba Dominando Marcação Ele puxa Agora deu Bonta na rede Manda a torcida Se calar Estão vaiando o Pereba Aqui no Couto É bola na rede É Perebinha Pra cima deles O homem do nome misterioso Que muitos tentam acertar Mas até agora Mas até agora ainda não Tô passando A bola é boa De novo Vem o segundo E P E P E P E Perebinha Não pode Não tá proibido Mas isso é quase que um crime Perdeu um gol desse Perebinha O artilheiro da Série A O gol perdido do Perebinha Não fez falta Mas a gente só somou Três pontos Graças ao primeiro gol dele E o ruim é que o Galo Perdeu em casa pro Inter Tá difícil de bater Esse colorado Please in the Chambers Falamos ao vivo E mais um jogo Da Arena Com o Dak E era pra ser Mas alguns jogos Não tão sendo sediados Por lá Bola rolando Contra o Galo E vamos ensinar o Hulk Como se joga futebol Oh, vacilou ali, hein Tem bola sobrando Perebinha Encosta Vamos soltar o míssil Que paulada Passou muito perto Enfiada de bola ali Dá bom, hein E deu E deu Cruzamento O Guga afasta O Alan Souza Pegou o rebote Chapecoense vacilou Ali na marcação O Galo fez uma jogadaça Ia pintar um golaço Mas o nosso arqueiro João Paulo defende Mais uma do Galo O toque Pro meio Do Keno A batida Do 7 Gorleirão De novo Chapecoense Tenta disparar Perebinha Pede em velocidade Nas costas Do Júnior Alonso Foi deslocado O juizão Inacreditável Isso Imagens do VAR Checando o lance Momento exato Do possível Pênalti Entre o Perebilsson E o Júnior Alonso Olha só Vamos ver a jogada Mais próxima O Pereba Chegou Caraca Olha o toque A chuteira A chuteira Do Júnior Alonso Tirou o equilíbrio Do Pereba E o juizão Entendeu Como lance Normal Mais chape Mais chape Grande chance Dominou Bateu É o redinho Gol Da chapecoense Perebinha É a fera É o artilheiro Do campeonato Domina Bota lá dentro Galo zero Chape um Pressiona Pressiona Toma essa Vamos Pereba Marcação Está ali Ele tenta Chegou Alan Franco Segurando ela No ataque Faltam quatro minutos São os acréscimos O Hulk Veio buscar a bola Ali É sério E ele está com a número cinco Perebinha se esforçando Correndo de lá Para cá Mas o Galo pode ter a última bola Zaracho Aí adianta o Hulk Devolve De graça Vamos lá time Vamos partir Pé de lançamento Fim de papo Perebinha decide O Galo fica a pistola Mais três pontos É nosso Finalmente o Inter tropeça E diante ao Ceará No Beira Rio Dois a dois Voltamos a diminuir a diferença Que agora está em três pontos E Perebinha 85 de overall Jogando fino do fino Aproveitando Conferindo 26 gols No campeonato Contra 19 Do Yuri Alberto Falando agora Da Arena do Castelão Só iríamos jogar Quatro jogos Mas está tão pegado Mano Que a gente está no quinto Para ver se o time Engrena de vez E para Só de depender Do Pereba Aparece pelo meio Veio buscar essa jogada Já tem o domínio dela Bola à frente Passando Passando Boa Muchacho Pegou O goleirão Do Ceará Chapecoense Bola para o Geovânio Defendeu de novo O goleirão Do Bozão Só pedi Dominou Deixei passar Estava impedido Boa jogada Do Pereba Coloca dentro Goleirão Para o nosso Minimonstro Deu incrível Volta Essa diferença Para as três Últimas rodadas Que é claro Serão jogadas No próximo episódio Tamo junto E até lá Tchau 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 Tchau